Olá, salve salve, começando mais um Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini e também pelo nosso site. Além disso, tu ainda pode rever ou buscar algum programa perdido no canal da TVE no YouTube. E na edição de hoje nós recebemos os violonistas Gabriel Selvage e o Rafael Schmidt, eles nos falam sobre o lançamento do disco Alma do Interior. Também conversamos sobre a programação do Arte Sesc Cultura por Todos os Lados, inspirada no Dia do Circo, que acontece amanhã. E começamos falando sobre o segundo Cena LGBT Cenas Diversas, projeto que acontece a partir de amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana e que vai apresentar três espetáculos sobre a estética gay com uma entrada franca no Teatro Carlos Carvalho. Conosco o Gessé Oliveira, que é diretor da Casa de Cultura Mário Quintana e é o idealizador do projeto. Seja bem-vindo à Estação Cultura mais uma vez, Gessé. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Muito trabalho pela Casa de Cultura Mário Quintana, né? Para manter um desses centros culturais que é referência aqui em Porto Alegre e também no estado. E o Cenas Diversas chega com essa edição. Cenas Diversas tem várias edições e começando a primeira edição desse ano de 2018 com essa edição muito especial com esse recorte específico sobre gênero e sexualidade. Isso, Gessé? Isso, perfeito. Esse é um projeto que começou o ano passado, Cenas Diversas, porque um dos escopos da Casa é justamente a gente pensar na questão da diversidade como um recorte, como um eixo importante dentro de um centro cultural, como a Casa de Cultura, que é tão amplo, que é tão visitado, que é tão querido e precisa, sim, se preocupar com esses, né, os diversos olhares da arte, né? Então, esse projeto que ele acontece bimestralmente, então são micro festivais com três a quatro espetáculos, né? Então, cenas diversas que tem cena LGBT, cena negra, cena acessível e provavelmente tem um outro que não aconteceu ano passado, que vai ser o cena feminina, a gente ainda está pensando, mas é assim, é nessa perspectiva de pensar como as minorias refletem a sua produção cultural, né? Bom, então é esse, em março agora a gente tem o lançamento dessa primeira edição que se estende até o final do ano e essa primeira edição tem esse recorte LGBT. Queria que tu falasse um pouco desses três espetáculos que contemplam essa primeira edição. Isto, né? Então, esse projeto, ele sempre começa na última semana de março, que vem a ser também o Dia Nacional do Teatro. Assim como é o dia do circo, é coincidentemente também o do teatro. Então, a gente dá o start nesse festival em comemoração ao Dia Nacional do Teatro. Teremos nessa edição um espetáculo de Porto Alegre chamado Meu Notável Corpo Docente, do Pedro Delgado, que é um pesquisador das artes do corpo, mestre em teoria do teatro e que vem fazendo uma pesquisa sobre o universo queer bastante importante. Nesse espetáculo, ele cria personagens docentes, professores, onde ele discute a questão de autoridade, autoridade e autoritarismo, onde ele discute a questão de identidade de gênero, como essas coisas se refletem dentro desse aparelho ideológico que é a escola. Então, é um espetáculo bastante contundente. Teremos no dia 28 um espetáculo que vem de Pernambuco com um artista que é do Rio Grande do Norte, mas que atualmente reside em Pernambuco, chamado A Mulher Monstro. Esse artista, o José Neto Barbosa. Eu assisti esse espetáculo no ano retrasado no Festival de Ponta Grossa, um espetáculo também bastante provocativo. A Mulher Monstro fazendo uma referência àquele antigo número circense da mulher que se transforma em gorila, que se transforma em mulher, a mulher monga. Então, o espetáculo já começa com áudios sobre a mulher monga, como se estivesse anunciando para o público entrar. E a gente vai tendo a ilusão dessa transformação. É um espetáculo também bastante contundente. E no último dia, 29, teremos o Heinz Lima Verde, que é um ator conhecidíssimo aqui da cidade. Apesar de também não ser gaúcho, ele é do Ceará, mas é um ator premiadíssimo. Um ator que tem uma extensão dramática muito contundente. Ele vai, assim, da comédia ao drama com o espetáculo Gordura Trans. Então, é uma espécie de números, números de revista que ele recebe convidados e discutindo também esse recorte que faz parte dessa edição do Cenas Diversas, a cena LGBT, então, como a gente vê, todos esses espetáculos, eles estão tratando dessa questão da identidade de gênero, da questão da homoafetividade. Acho que, assim, é um das pérolas dos projetos que a gente está desenvolvendo na casa. Porque ele traz uma reflexão que hoje é extremamente importante para a gente se pensar como cidadão e pensar nessa negociação das diferenças. E como viver com a diferença. E o mais importante também são peças que falam, apesar do recorte, são obras super premiadas. O Reis tem viajado, circulado com esse projeto por vários lugares no país. E todos com entrada franca, né? Todos com entrada franca. Isso é uma coisa bastante importante de frisar, né? A Casa de Cultura, desde novembro de 2016, a partir do momento que assumo a gestão, a gente passa a desenvolver projetos que são projetos sistemáticos, né? Eu brinco um pouco com as pessoas de que eu tenho TOC. Então, assim, eu gosto sempre que as coisas tenham datas marcadas, porque a gente também institucionaliza elas, porque facilita o acesso do público, né? Então, assim, elas têm sempre uma regularidade nesse... no seu acontecimento, né? Certo. Então, fazer mais uma vez aqui o convite. Projeto Cenas LGBT, Cenas Diversas, terça, quarta e quinta, às oito horas da noite, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. Então, entrada franca, meu notável corpo decente, na terça-feira, a mulher monstro, na quarta, e gordura trans, com raiz lima verde, na quinta-feira. Obrigado, Jessé, pela tua presença aí. Parabéns pelo trabalho. Boa sorte para a Casa de Cultura Mário Quintana. Tá, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui na TVE, né? Uma TV extremamente importante para todos nós, gaúchos. Nossos equipamentos de cultura são importantes para todos nós, né? E a gente segue aqui o Estação Cultura, agora conferindo a música dos violonistas Gabriel Selvage e o Rafael Schmidt, que apresentam, hoje à noite ainda, lá no Café Fon Fon, a partir das oito da noite, o show de lançamento do disco Alma do Interior. Na sequência, a gente conversa sobre esse disco, sobre esse show, mas agora a gente ouve música. Por favor. E aí 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 Obrigado, Gabriel. Obrigado, Rafael. Guilherme E E aí Sexy E aí E aí E aí Sexy Bento, que é agente cultural do Sesc, centro amanhã, dia do teatro, dia do circo, mas o Sesc já tem essa programação específica, comemoração ao dia do circo, isso, Angelita? Isso, boa tarde, tudo bem? Sim, assim como o Gessé, também tem o TOC e a nossa programação, ela é sistemática. Nós temos já a tradição de fazer a comemoração do Dia Internacional do Circo, ano passado trabalhamos com a mostra de palhaçaria feminina e esse ano, então, levamos o circo para a praça, nós vamos fazer duas apresentações, uma na Dom Sebastião, que é a praça próxima ao Colégio Marista, às 12 horas, com entrada franca para todo o público. Bom, e depois tem uma apresentação também do mesmo teatro, né, das histórias de circo sem lona do Grupo Tia, acontece também depois no hall do Hospital da Criança Santo Antônio. E aí também tem, falando sobre circo mais uma vez, aí um outro formato, um outro suporte, que é uma apresentação de cinema, né? Exatamente, até para agregar... Uma exibição. Exato. Falando um pouco das apresentações na Praça Dom Sebastião, a questão toda da ocupação da praça, nesses tempos tão bicudos, a ideia, então, é de promover esse riso ao público em geral e após o espetáculo, que tem 40 minutos, nós teremos intervenções com experiências do palhaço para o público. E às 15 horas, no Teatro do Sesc, aí sim, também com entrada franca, falando sobre o palhaço através do filme do Celton Mello, um filme de 2011, mas que ainda mostra toda aquela experiência, a sensibilidade, a ternura do palhaço. O filme que, no caso, é o Palhaço Mesmo é o nome do filme, né? Exatamente, é o Palhaço. Bom, o Grupo Tia, como foi esse ano para trazer os grupos a ideia de escolher? A gente tem a arte circense aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está sempre bem desenvolvida, tanto o recorte do ano passado, que foi um recorte sobre esse olhar feminino, a gente tem um grupo de palhaçaria feminino bem forte aqui em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, e esse ano para recortar, pensar em que grupo vai fazer essa homenagem ao circo, como foi trabalhar esse ano? Não, é uma tarefa muito fácil, nós temos diversos grupos de palhaçaria da área circense, maravilhosos, plêndidos, e o Grupo Tia é um grupo que já tem uma trajetória de 13 anos, um grupo bastante premiado e faz esse trabalho muito bem feito na periferia de Canoas, então nós quisemos, em Porto Alegre, trazer a arte do Tia, que é teatro, ideia e ação, dentro dessa nossa proposta. A ideia de botar a ação mesmo na rua também, né? E a ideia também do Sesc de sair um pouco do seu lugar ali no centro ali, de extravasar um pouco a questão das suas paredes e ir um pouco para a rua também, né? Uma ideia de interlocução com o público que está na rua, né? Arte Sesc, cultura por toda parte, tanto que faremos na Praça Dom Sebastião e também de uma forma descentralizada dentro do Hospital Santo Antônio, que é um lugar muitas vezes de aridez, de tristeza e a gente vai levar essa provocação de riso e também desdobrando para as oficinas com os familiares das crianças que estão lá no hospital. Pô, então tem algumas oficinas acontecendo durante também a programação desse dia aí. Isso, após a apresentação nós teremos desdobramentos, não serão exatamente oficinas formais, mas experimentações circenses e levando essa sensibilidade do palhaço, porque o nariz do palhaço ele permite tudo, então nós estamos na praça, estamos no hospital para isso, para provocar o riso através da arte. O nariz do palhaço que é considerada a menor máscara do mundo, né? Lembrando, então, Arte Sesc, cultura por toda parte, histórias de circo sem lona, amanhã na Praça São Sebastião, às 12 horas, e no hall do Hospital da Criança Santo Antônio, às 15 horas, e o filme O Palhaço, no Teatro do Sesc Centro, ali na Alberto Bins, 665, tudo com entrada franca. Obrigado pela tua presença, Angelica. Obrigada, sempre a gente te agradece. Salve, a TVE. Salve, salve, até a próxima. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais música com o Gabriel Selvagem e também o Rafael Schmidt, a gente já volta, é rapidinho. E aí 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 o senhor vendo durante essa caminhada nossa de músico, ele está sempre na estrada, sempre caminhando, enfim, conhecendo coisas novas, aprendendo. E a gente estava comentando ontem com um amigo que nós somos dois músicos que gostam de tocar aquilo que nos emociona, né? Indiferente do gênero, do estilo musical, enfim. Eu sou um cara do interior do Rio Grande do Sul, aqui, e a vida inteira trabalhei com a vida... Estive com contato com a vida rural, com a música regional, tradicional do Rio Grande do Sul, e o Rafael também, da mesma forma, com a música Caipira. Mas a gente nunca conseguiu enxergar isso como um empecilho para se tocar qualquer outra coisa, muito pelo contrário. A gente sempre enxergou a nossa música como uma música tão grandiosa como qualquer outra. Então a gente não tem problema nenhum em misturar, em tocar um chamamé, tocar um choro, tocar um baião, enfim, aquela coisa. E o engraçado é que a gente mistura sem querer, né? É, a gente estava falando isso. A gente toca um baião, a primeira música que a gente tocou era um baião meio milonga, assim. Ele toca um baião meio caipira, eu toco mais milonga, e vai virando um tempero, uma coisa maluca, assim, meio indefinido dizer. Porque apesar de ter essa coisa da proximidade, da música, que a gente acaba tendo esse pertencimento da música, assim, mas a gente acaba se apropriando de um monte de coisa, porque no final de contas, todo mundo é brasileiro, né? E a gente tem que ter essa relação com a música brasileira como sendo uma música nossa, não importa se a música é do Nordeste, do Norte, somos todos brasileiros, não importa se ela está no Sul, no Norte, no Nordeste. Eu vi uma vez o Yamandu Costa, grande Yamandu, que é nosso amigo, nosso mestre, enfim, falando uma coisa que resumiu muito o que eu sempre gostaria de falar. Ele disse, eu ando em busca do belo, e para o belo não há rótulo. E é mais ou menos isso, a gente segue mais ou menos essa mesma ideia, a gente acredita, eu acredito muito na música folclórica, e a música folclórica que eu me refiro é a música folclórica de todos os lugares do mundo, dos povos. A música folclórica, para mim, é uma música que está sempre em movimento, ela está falando do cotidiano das pessoas, de como as pessoas vivem, de como as pessoas comem, onde elas moram, o que elas vestem, enfim. A gente vai falando do choro no Rio de Janeiro, da música caipira no interior de São Paulo, da música gaúcha aqui, da música cubana, enfim, do jazz cigano e do jazz francês, da música flamenca, enfim, por aí vai indo. E está sempre em mutação, né? Os novos movimentos musicais que acontecem no Brasil também, nas comunidades, as pessoas que precisam se manifestar de alguma maneira e conseguem se manifestar através da sua música. Para mim, tudo isso é folclore, né? Tudo isso está... Bom, e as maneiras de manifestar, às vezes, mudam muitas vezes de acordo com os instrumentos. Para também buscar um pouco dessa sonoridade, tem que dar uma variada nos instrumentos também. Tu usa muito o violão de sete, mas o Rafael dá uma variada, né? O violão de sete, o violão de seis, vai para o cavaco também, como é que é, Rafael? Sim, na verdade, é o que temos na hora, né? Mas eu toco o cavaquinho, comecei tocando o cavaquinho, bandolim, né? Por conta do meu pai ser bandolinista. Foi o primeiro contato que eu tive com a música. E aos 12, 13 anos, eu me apaixonei pelo violão, ouvi Rafael Rabello e Baden. E foi uma paixão muito grande e eu caí para a coisa do violão. Estamos aí tentando até hoje, né? O Rafael toca viola também, viola capira. Viola capira. Eu sou que nem pato. Eu faço tudo, mas não faço nada bem feito. Pato, anda, nada, voa. Os três, mais ou menos. O que tem corda é um desafio. Então, vamos embora. Eu fiquei só com o violão. Eu toco um pouquinho de baixo também. Tive o meu início musical também, tocando baixo em grupos, baile, essas coisas todas assim. Mas o violão, fiquei no violão já. Já é um desafio muito grande. Para mim, o violão já é um caminho a ser percorrido. E vocês estão circulando, fazendo as músicas desse disco, né? E como vai funcionar o show de hoje à noite? Vai ser músicas do disco, espaço para improvisação, temas também que não entraram no disco? Como funciona? É, o show de hoje à noite é basicamente o repertório desse disco. A grande maioria do show é o repertório desse disco. A gente tem apresentado em vários lugares. Já tocamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfim, viemos descendo. Já estamos aqui há uma semana tocando no Rio Grande do Sul. E hoje a gente vai fazer o último show dessa nossa tour aqui no Rio Grande do Sul, no Fonfonca. Um espaço maravilhoso de dois queridos amigos, grandes músicos, né? Que é a Bete e o Luizinho. E é isso. A gente vai tocar o repertório do disco. Músicas autorais nossas. Tem duas canções que são muito representativas para nós. A gente não quer ser cantor, como a gente sempre fala, né? A gente canta duas músicas no show sem a pretensão de ser grandes cantores. Mas são duas músicas emblemáticas que meio que traçaram o rumo desse nosso projeto. Que é Tristeza do Jeca, que é um clássico da música Caipira. E uma composição do Luiz Carlos Borges também, do maestro Luiz Carlos Borges, que não é muito conhecida, que o Rafa que me mostrou essa música lá em São Paulo. Eu não conhecia. E a gente canta. E a gente toca duas músicas solo também, né? Cada um faz um número solo. É bem interessante, né? É bem bacana. O show está com uma dinâmica bem legal, assim. Para quem quiser chegar mais, vai ser muito bonito. E a oportunidade também de adquirir o CD, o disco direto das mãos dos artistas também, hein? Também. Pintando lá. Isso, ele está autografando também essa noite lá. Disco está por lá. Então, o Gabriel Selvagem e o Rafael Schmidt, hoje, a partir das 20 horas no Café Fonfon, a partir das 19 horas, o espaço já está aberto. E o pessoal aí se ambientando, achando uma mesa confortável ali, para ficar próximo ao palco e curtir o show lançamento do disco Alma do Interior. Guris, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Bem bacana o disco. Queria pedir para vocês irem se arrumando aí para encerrar o Estação Cultura de hoje com mais uma música, largando os microfones aí. Enquanto isso, eu vou me despedindo aqui do público, dizendo que amanhã a gente volta a partir das 2 da tarde com mais o Estação Cultura ao vivo. E lembrando que a gente tem uma reprise hoje, 15 para 1 da manhã. É aquela coisa, né? Não conseguiu pegar o programa hoje inteiro, perdeu parte do programa ou quer rever. Não vai conseguir ver na reprise, na nossa playlist lá no YouTube, no canal da TV Eto. Encontra o programa na íntegra esse e outros. Obrigado pela presença de vocês dois. Agradeço. Então, por favor, mais uma música para nós aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.